Nós estamos na 94FM, rádio Roquete Pinto, do programa Coisas Boas da Baixada. A gente está numa externa hoje e veio falar com o Felipe, que é uma figura histórica da Baixada, é de uma banda chamada Confronto, também do Norte Cartel, e criou o espaço chamado Gato Negro, aqui em São João de Meritina, uma chapa fluminense, que é um pub dedicado à cultura alternativa. Felipe, como é que foi? Como é que você se envolveu com a música e chegou até o Confronto? Então, eu me envolveu com a música desde criança, assim, dentro de casa, com meus pais. Quantos anos, mais ou menos, você pensou hoje? Ah, 7, 8 anos, acho que menos até. E eu pensei que eu com 12 era prodígio. Não, eu lembro que eu tive uma infância, assim, privilegiada, porque dentro da minha casa pouco se via TV. A gente ouvia disco o dia inteiro, assim, com o dia de 19 de semana, meus pais em casa, eu tenho aquela imagem, assim, do meu pai virando um LP, do disco do Death Leopard, do disco do Death Leopard. É, eu tenho tudo isso até hoje, cara, a coleção dos Beatles, enfim. Eu tenho a minha mãe mais voltada para o MPB e meu pai voltado mais para o rock, assim. E eu meio que cresci ouvindo rock dentro de casa. Eu lembro que a gente ligava a TV no domingo para assistir Os Trapalhões, só. Se isso é a década de... 80. Você está hoje, quantos anos? 38. Então a gente assistiu o Fantástico e os Trapalhões, isso só. O resto era música. Era música. E aí, como é que você vê o confronto? Então, você naturalmente já tinha música como uma cultura dentro de casa. E aí, como é que foi a ideia de ter a banda? Como é quando começou o confronto? Como é que foi até que você criava o primeiro disco? Como é que foi essa projeção internacional do confronto? Então, música, como eu te falei, começou dentro de casa. Logo em seguida, eu comecei a me interessar a aprender a tocar um instrumento. Eu lembro que meu avô me levava para uma aula de violão que tinha lá perto de casa. Era um barbeiro que tocava. E ele ensinava a molecada lá da rua. E aí, com 11 anos, 12, eu comecei a tocar violão. E daí, com 14, 15, eu montei minha primeira banda. E com meu irmão ali, aquela coisa de casa assim, de bairro. E com 18, 19 anos, eu conheci os caras do confronto. Já o violão, você assiste a banda? Não, o confronto a gente montou. Montou? Do zero, a mesma formação sempre. Entendeu? Até com quantos são os confronto? É, 18, né? 18 anos. E aí, cara, foi uma banda que foi muito intensa. Desde o início, a gente gravou, a gente tocou muito. A gente viajou. O primeiro disco foi de quando? 2000. Qual o nome do disco? Na Insurreição. E aí, eu lembro que em 2001, a gente já fez uma turnê no Sudeste, com o lançamento do disco. Uma banda da Alemanha. A gente tocou com o Révechal Burley. E no ano seguinte, a gente já estava viajando para fora. A gente foi para a Argentina, Chile. E de lá para cá, nunca parou. Fizemos cinco turnês na Europa. Todos os discos foram lançados na Europa. E tem uma história bacana. Vocês já tocaram quantas vezes fora, assim, do mês? Acho que cinco... Cinco na Europa, ou mais ou mais quatro, cinco na América do Sul. Como é que foi a recepção de uma banda, de um Def, um Def Corea, pesado, esse circuito internacional, como é que é a recepção de bandas brasileiras, né? Você tem o protagonismo do Sepultura, na década de 80, meio que... Aí vem o Angra, aí vem outras bandas que tiveram só, quase todas as bandas. Então, na verdade, a primeira, primeira mesmo, a música foi o Collier, né? A primeira a fazer em 80, em 70, em 100 anos, foi o Collier, seguido do Sepultura, né? Com o Sodom, né? Numa turnê, depois foi Ratos, e aí começou a abrir esse canal, aí no sinal da década de 80. Esse período que vocês foram fazer turnê já era... Começou nos anos 2000. Mas já tinha todo esse histórico, do Collier, do Sarkofago, do Sepultura, do Crisium, do interior. Crisium, é, tá lá toda hora. Então, é... Os bandas, o Angra, a Tremata do Xamã, etc., todos os países, eles têm até... O Japão, por exemplo, tem mais tese, proporcionalmente mais público do que no Brasil, proporcionalmente. O Sepultura sempre foi, assim, sem sombra de dúvida, chegava a ser espantoso, assim, porque a gente realmente não esperava que eu ia encontrar, e encontrou sempre pessoas que abraçaram a banda, assim, seja pela nossa origem, seja pelas nossas letras. Mas uma coisa muito interessante era ver gente da Rússia, tipo, da Itália, cantando, tentando cantar a nossa música em português. Isso é uma... isso não tem preço, sabe? Isso é bem legal. Você me repeteu agora o Força Macabra, que canta na Finlândia, que canta em português. Eu acho que confronto, entre outras mãos, a gente tem um pouquinho de diferença nessa história, com certeza os caras, pelo som que os caras fazem até, né? É, não, eu sempre digo que a gente não foi pioneiro na questão da língua, porque lá atrás o Collier e o Ratos foram lá cantando em português, e a galera pira nos caras até hoje, assim, o Ratos volta, vai duas, três vezes por ano pra Europa, até hoje. Então, como é que foi ser uma banda da Baixada? Como é que foi conseguir essa projeção? O que você entende que é positivo pra galera aqui da região da Baixada Fluminense? Então, a gente morando aqui, a gente sempre teve, almejou muitos sonhos, né? E as coisas foram acontecendo seguidas e aquilo foi muito gratificante. É, pra tu ver, meu sonho de moleque era tocar no Gara. Eu toquei no Gara. É, então. Com gangrena e com uma banda de 10 que eu tinha, né? Só pra tocar no Gara, depois que eu toquei no Gara, depois que eu toquei no Gara, bicho, aí tá bom. O que veio além foi lucro, assim, eu falei, porra, já é? Um sonho frustrado meu, eu já fui hold no Circo Voador, com dos Ordeiros, a banda punk dos Ordeiros, é só velho. É, isso há tempo. Com dos Ordeiros, eles abriam um show do Collier, do Rapsos e do Porão, depois um show do Collier com garotos podres. E eu era hold dos Ordeiros, então, eu era moleque, tinha 17, 18 anos, né? Uma mulher. Toda essa evolução da música alternativa até ela tá no mainstream, né? Até a ideia de você ter, desistir numa banda e sequer gravar, era uma coisa que pra década de 80, quando você começou, não era fácil. Hoje você, em casa, você consegue fazer uma produção de sua qualidade. Na verdade, você não trouxe uma banda pro mundo, a gente. Um mundo. Então foi muito gratificante poder dividir palco com Collier, com Ratos, com Sepultura, com Cavaleira Conspiracy, Testaments. Pô, são bandas que, pô, a gente foi crescer ouvindo, né? Então, pô, dividir palco com essa galera, vindo da bachada, dentro da nossa realidade, da dificuldade que a gente tem por morar aqui num lugar tão abandonado, tão esquecido pelos governantes. E ainda assim, é fábrica de muita coisa boa, sabe? É celeiro de muita gente importante que sempre encarou isso aqui como desafio e nunca abaixou a cabeça, sabe? Então, o confronto faz parte dessa galera aí. É isso aí, a gente conversou aqui com o Felipe, do programa Coisas Boas da Baixada, na 94FM, Rádio Roquete Pinto. A gente tem muita conversa com o Felipe ainda, a gente vai falar sobre Norte Cartel e uma outra oportunidade, falar também sobre o espaço. Gato Negro. Falar também sobre o espaço Gato Negro, lá na Baixada Fluminense, aliás, aqui na Baixada Fluminense a gente tá gravando no local, fazendo uma externa. Então, Felipe, valeu. Na próxima, a gente fala um pouco aí, um pouco dessa história do Norte Cartel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.